Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curtiz, estamos aqui para mais uma edição do GPAs 10. O programa de hoje vai ser aquele estilo lista, que vocês tanto gostam. Vamos aproveitar que a Indy chegou ao final dessa primeira parte de campeonato, porque a Indy vai entrar de férias e só volta daqui a um mês nas ruas de Nashville. É um traçado bastante diferente, que vai passar pela cidade, vai ter uma ponte lá, vai ser bem bacana. Mas até lá a gente vai ter de cuidar do que já aconteceu no campeonato até agora. É por isso que eu trago essa lista com os 5 melhores e os 5 piores pilotos da Indy até agora em 2021. Óbvio, essa lista é uma opinião minha, eu não estou seguindo critérios só de classificação do campeonato. Estou seguindo também muito pelo desempenho, performance, o carro que tem, o que poderia entregar. Então, vou fazer aqui as duas listas e também algumas menções honrosas, tá bom? Vamos começar com os melhores, que eu acho que talvez seja até mais fácil do que os piores. O quinto na minha lista é o Graham Rahal. Eu coloquei ele aqui no meu top 5, fechando o top 5, vou começar do quinto até o primeiro. O Rahal já faz algumas temporadas que é um cara dos mais regulares do grid, é um cara capaz de tirar tudo e mais um pouco da Rahal, da RLL, a equipe da família dele. Tem tido desempenhos muito sólidos, muito sólidos mesmo a temporada toda. Só três corridas ele ficou de fora do top 10, uma delas foi décimo primeiro. E a corrida que ele ficou mais longe dos primeiros colocados foi aquela que mais doeu por Graham na temporada, que foi a Indy 500. Ele terminou em trigésimo segundo por causa de um acidente em que ele teve zero culpa. A roda se soltou depois do pit stop e ele acabou dando no muro. Mas é uma temporada muito sólida, ele ocupa a nona colocação, mas bem pertinho do sexto colocado. Vem tirando muito mais do carro do que a Rahal tem a oferecer. Na quarta colocação, Romain Grosjean. Romain Grosjean não poderia ficar de fora dessa nossa lista. Com certeza é o melhor novato, entre muitas aspas, da temporada. Se o Rahal tira muito da RLL, o Grosjean tira tudo mais um pouco e mais um pouco de novo da Dale Coyne. O Grosjean até agora fez sete corridas, porque ele só tem disputado mistos e rua. Vai correr gato e oval curto, mas até agora só correu em misto e rua. Ele está na frente do Ed Jones, companheiro de equipe dele, que fez todas as corridas. Então, a temporada do Grosjean é muito forte. Ele já brigou pela vitória no GP de Indianapolis. Em Road America, é o Cartlake, né? Ele teria brigado pela vitória se a Dale Coyne não fizesse pit stops tão ruins. Em Mid-Ohio, ele teria brigado pela vitória. Não tivesse largado tão no fundo, mas ele saiu lá do fim do grid para chegar em sétimo. Já são pelo menos três grandes corridas que ele teve no ano. São quatro top 10 até agora. O Grosjean dá a total impressão de que ele vai brigar pelo título no ano que vem e em uma equipe melhor do que a Dale Coyne. Terceira posição para o Pato O'Ward. Provavelmente, se eu gravasse esse vídeo duas corridas atrás, eu colocaria o Pato em primeiro na minha lista. Mas desde que ele assumiu a liderança do campeonato, que foi depois daquela vitória em Detroit, ele teve duas corridas mais ou menos. Em Elkhart Lake, ele foi mais para menos do que para mais. Em Mid-Ohio, ele foi mais para mais do que para menos. Mas ele classificou muito mal, largou só em vigésimo. Então, acabou sendo uma corrida de recuperação. Eu deixo o Pato aqui na terceira posição, porque apesar de achar que ele tira muito da McLaren e de que ele faz uma temporada brilhante, muito boa mesmo, eu entendo que os dois primeiros estão melhores do que ele no momento e leva um pouco em consideração o fato de que o Pato chegou na ponta do campeonato e bateu e voltou muito rapidamente. Então, isso preocupa um pouco para o restante do campeonato. Mas é uma baita temporada que ele faz até agora. Na segunda posição, Joseph Newgarden. É um absurdo o Newgarden só ter uma vitória até agora no campeonato. vitória que aconteceu no último fim de semana em Mid-Ohio. Mas, sem dúvida alguma, ele poderia ter três ou quatro já. Vem de três poles consecutivas. Vem de três corridas seguidas em que ele liderou praticamente de ponta a ponta. Só que desastres aconteceram em Detroit 2 e Elkart Lake. Detroit ficou sem pneu porque a Penske chamou uma estratégia completamente equivocada. E Elkart Lake, ele teve uma falha mecânica também na última relargada. Eram para ser três vitórias consecutivas. O Newgarden vem tendo performances exuberantes. Não conseguiu vencer as três. Venceu uma só. Está vivo no campeonato, mas não tão vivo quanto ele poderia estar. Na primeira colocação, não poderia ser outro. É o Alex Palu. É o Alex Palu. Segunda temporada do cara na Indy. Primeira temporada dele pela Ganassi. Ele lidera o campeonato. O Palu tem duas vitórias. Vem de cinco top três nas últimas seis corridas. A fase do Palu é espetacular. É o favorito ao título desse momento. E eu diria que a cada semana que passa, ele se torna mais favorito. Por mais que eu ache que o Newgarden tenha mais performance, o Palu está tendo mais resultados. Isso é inegável. Ele conseguiu virar o primeiro piloto da Ganassi no campeonato. Então, ele tirou o domínio do Dixon. Faz um campeonato muito forte. Muito forte mesmo. Então, o Palu é o meu favorito ao título nesse momento. E é, para mim, o grande piloto da temporada. Algumas menções honrosas que eu separei aqui antes de passar para os piores. O Marcos Erikson faz um baita campeonato. O Colton Herta fatalmente disputaria o título se a Andretti não bobeasse tanto. O Rinos Viquei vem tirando muito dessa Carpenter. Uma pena que ele teve a lesão na clavícula. Santino Ferruti, em quatro corridas disputadas, ele tem quatro top 10 com a Reyhal. E, óbvio, o Hélio Castro Neves, que foi o cara que disputou uma corrida e venceu, que foram as 500 milhas de Indianápolis. Só isso, né? Tá bom, né? Lista dos piores, então, seguindo o mesmo estilo, tá? Não é só pela classificação do campeonato, é pelo que podia entregar, é pela performance técnica, pelos resultados também, óbvio. Do quinto ao primeiro, começando, então, pelo quinto colocado, o Ryan Hunter-Reay. Acredito firmemente que é a última temporada do Hunter-Reay pela Andretti. Um casamento que foi muito vitorioso, mas que nas últimas temporadas ele foi fazendo assim, muito fortemente. E talvez ele esteja no pior momento desse casamento. Décimo sétimo colocado, o Hunter-Reay. Um top 10 só na temporada. Alguns acidentes, alguns vários acidentes nas largadas. Mesmo quando ele consegue classificar bem, como foi o caso em Mid-Ohio, se envolve em acidente também. Além de tudo, ele tá com bastante azar, né? Mas é uma temporada muito complicada. Dá a impressão de que o auge do Hunter-Reay passou faz algum tempo. Não acho que ele vai abandonar a Indy, tá? Acho que ele só vai trocar de equipe. Com certeza, pegar um carro bem inferior ao que ele tinha, ao que ele tem nesse ano com a Andretti. Na quarta posição, o Dalton Kellett. O Dalton Kellett, eu acho que é indiscutível que ele é o pior piloto que a Indy tem hoje em dia. Acho que ninguém discute muito isso. Mas o Kellett, apesar de tanta ruindade, ele tá na frente de alguns pilotos na classificação do campeonato. E ele é piloto da Foite, né? Então o fato dele estar na pior equipe do grid tem que pesar na nossa avaliação. Se o Kellett estivesse tendo esses resultados com a Ganassi, com certeza eu colocaria ele em último. Mas não é o caso. Não é o caso. Ele tá fazendo uma temporada muito ruim, mas é uma temporada condizente com o carro que ele tem. E vou dizer a verdade. Pra mim o Kellett é quase um órgão cura aqui nessa lista. Eu só coloquei ele porque ele precisa estar. Mas eu acho que os três primeiros estão fazendo temporadas muito abaixo do que deveriam. Então por isso estão na frente do Kellett nesse nosso top menos cinco. Terceiro lugar, James Hintcliffe. Se eu disse que o Ryan Hunter-Rae deve sair da Indy nessa temporada, o Hintcliffe é muito improvável que ele ganhe mais um ano com a Andrette. O Hintcliffe tava fora do grid no ano passado, voltou milagrosamente esse ano e voltou pra uma equipe de ponta. Daí você espera que ou o cara sucumba de vez, ou ele volte com tudo e agarre a chance. Ele sucumbiu de vez. O Hintcliffe até agora não teve nenhum top 10. O Hintcliffe teve dois top 15 com um dos melhores carros do grid. Além disso, tudo que eu falei sobre o Hunter-Rae de largadas e acidentes vale pro Hintcliffe. Tem se envolvido em muita confusão. E igual o Hunter-Rae, ele classificou bem em Mid-Ohio finalmente, mas mesmo assim bateu na largada com o próprio Hunter-Rae. Tá completamente perdido. Esse eu tenho mais dúvidas se fica na Indy no ano que vem. Segundo lugar, com dor no coração, a gente precisa colocar ele. Hashtag ele, Jimmy Johnson. Uma das maiores lendas da história da NASCAR. Um piloto fabuloso, fantástico. Jimmy Johnson é um dos maiores que o automobilismo americano já teve. Mas na Indy, até agora, é uma tragédia. Não passa uma corrida sem que o Jimmy Johnson apronte alguma coisa. Uma rodada, uma batida. Atrapalha um líder. Tudo isso com uma ganasse nas mãos. Eu sei que ele é um veterano que não tem experiência alguma de Indy. E que a gente tem que pegar leve na análise. Mas infelizmente a gente tá fazendo uma lista aqui de piores do campeonato. E ele não tem como ficar fora. É um cara que tem um carro super bom nas mãos. A ganasse tem três pilotos entre os cinco primeiros do campeonato. E o Jimmy Johnson tá lá na zona de rebaixamento. O Jimmy Johnson tá em 28º, disputando todas as corridas de mistos e ruas. É um resultado muito abaixo do que ele deveria ter. Espero que melhore. Seria muito legal pra Indy. E pra ele, óbvio. Em primeiro lugar, Félix Rosenquist. Não tinha como ser outro. Pato Ward disputa o título da temporada 2021 da Indy. E o Rosenquist está em 25º. Nenhum top 10 na temporada. O Pato Ward deixou de ir pro top 10 em duas corridas. O Rosenquist não foi em nenhuma. O carro 7 da McLaren tá meio esquisito. Tá quebrando um pouco além da conta. Mas, mesmo assim, nada justifica a performance que o Rosenquist tem tido em praticamente todas as corridas. Ele se envolveu num acidente muito forte em Detroit. Sem culpa. Não foi culpa dele. Perdeu duas corridas. Isso é verdade. Tem de ser dito. Mas, mesmo assim, anteriormente, já a Detroit, a temporada dele era muito fraca. O Rosenquist, cara, se ele não melhorar 250% do que ele tem feito até agora, ele não fica na McLaren em 2022. É uma pena, porque é um cara que eu considero talentoso. É um cara que eu acho até que foi, de certa forma, injustiçado na ganasse. Poderia ter tido um pouco mais de continuidade. Por mais que o Paulo esse ano esteja muito melhor do que o Rosenquist jamais foi. Mesmo assim, na McLaren, até agora, sem defesas, tomara que melhore. Queria saber de vocês qual a lista dos 5 melhores e dos 5 piores que vocês têm aí. Se inscrevam no nosso canal, no nosso canal de cortes do Grande Prêmio. Vamos fazer crescer a nossa audiência. Deixem o sininho ativado para terem as notificações. Comentem bastante no vídeo e espalhem ele por aí, tá bom? A gente se vê a qualquer momento da nossa vasta programação. Tchau. 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 Tchau.